Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do desafio Hardcore E eu já tenho que começar a base já, lembrando do vacilo que eu cometi aqui no vulcão né, e fora o vacilo que eu cometi no vulcão, ainda cometi outro vacilo Falando pra vocês que provavelmente vocês veriam a energia e a vapor, mas não vão ver, não tem como, o vapor ainda tá muito frio Vai demorar ainda, já já esse vapor ele vai evaporar e aí vai começar, o resfriador aquático vai passar a aquecer tudo aqui dentro Até chegar na temperatura, se não me engano, de 237, se não me engano, 227, alguma coisa assim E precisa estar pra produzir a energia, através da turbina aí, mas no momento não vai rolar não Foi mal aí pelo vacilo, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, a gente tá com 9 toneladas de carvão, estamos gastando carvão a rodo E preciso começar a produzir energia pra valer aqui Tá, então deixa eu já ajeitar esse encanamento aqui E eu tô levando água pra cá É, tem bastante água ali, tá pingando água lá dentro O que tem de bom pra nós aqui, 3 ovos Aí, beleza Hum... Ah, o sistema imune já voltou a 100%, tem alguém estressado? Regacho tá com 69% de estresse Estranho, 70% Estranho Subindo o estresse dele, parece Tá, vamos ligar esse encanamento aqui pra começar a dar conta do dióxido de carbono É... Vai produzir muito dióxido de carbono aqui Vou puxar o encanamento aqui Tá, lembrando que isso consome um petróleo nervoso, tá? Então, toma cuidado aí Vamos descer uma ponte aqui pra dar prioridade lá pra baixo O problema é que vai cair em cima desse cano aqui, né? Esse cano tá inutilizado Esse cano tá inutilizado Vamos botar uma ponte aqui Tô apertando a tecla B pra construir Tava jogando Tô apertando o R pra tentar rodar o cano Eita, tô misturando tudo os jogos Botar uma ponte aqui É isso Tá, é que falta que faz atalhos Já esses dois Caramba, vou conseguir colocar em cima da saída ali Daqui Pra cá Beleza 85% de estresse O que tá acontecendo com o regache? Vou dar aqui uma alimentaçãozinha dele Cadê o regache? Tá exigente, né, regache? 16 de 16 Liberar aqui um churrasco pro regache E o pão apimentado Tem 53 mil calorias de churrasco Então acho que ele vai dar uma Vai dar uma melhoradinha no astral dele aí Tá muito nervoso Deixa eu ver aqui O que aconteceu aqui? Temperatura corporal É, eu falei que ia acontecer, né Por causa da temperatura da água Vai demorar um pouquinho pra isso aqui Dar uma normalizada Mas eu tenho que acelerar ali a produção do Da energia pelo petróleo Esse negócio tem que sair daqui Eu tô... Eu praticamente eu matei meu vulcão aqui, tá? Nesse vacilo que eu dei aqui Eu matei meu vulcão Porque eu realmente não sabia que o vulcão tomava Tomava sob pressão por gás Não sabia mesmo Pensei que não tinha Porque como ele é líquido Eu achei que não teria problema Mas é vivendo e aprendendo Aí eu perdi Não tô mais produzindo nada de ferro Tá, eu coloquei acho que aqui pra produzir Um pouco de ferro pra gente ter pra usar Então eu tenho 4 toneladas disponível ali Então vamos aproveitar isso aí Aqui eu tenho que fazer isso Dar prioridade aqui Aqui são mais geradores Deixa eu ver Diamalguma de ouro Diamalguma de ouro, né? Fiz de aço esses dois Tá, eu não tenho mais aço pra fazer Eu vou fazer de amalguma de ouro E aí a gente já aproveita E faz o teste já Caramba, quebrei o cano Tá daqui Aqui vai uma porta E aqui a gente vai ver Qual o tamanho que vai ficar a sala Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Que prioridade aqui É... A bateria Ela vai ter que passar Vai ter que passar pra cá pra dentro, né? Não tem jeito Mostrei essa bateria Fazer ela aqui E aí a gente vai acertando aqui as coisas aos poucos Esses dois aqui Eu posso colocar eles pra trabalhar Cadê o bloco aqui? Bloco de cabo potente Aqui Aqui não vai Aqui em cima aqui Eu preciso de um Destilado aqui Construir a bateria Deixa eu ver se eu tenho aço agora Pra fazer a bateria aqui Tenho Rápido, rápido, rápido Tá acabando o carvão 6 toneladas Eu não quero ir Ficar correndo atrás de carvão Mas não Já chega já De ficar correndo atrás de carvão Aqui Fio aqui Fio aqui tá errado, né? Fio aqui não existe Existe pra... A bateria tem que ficar um bloco pra cima Não, não precisa Eu posso colocar o bloco aqui Colocar a porta aqui Deixar ela aberta Tá valendo Conta como sala Mesmo assim Vamos tentar dar uma burlada aqui no sistema Porta aqui A porta aqui Tentar dar uma burlada aqui no sistema Eu deixo ela aberta E eles conseguem subir e descer aqui Vamos gente Vamos gente Aqui é... Cabo de alta potência Esses dois Sai o petróleo aqui Aqui eu vou deixar escorrer essa água aqui mesmo Vai pingar a água aqui Eu só preciso decidir pra que lado essa água vai agora Mas eu deixo ela ir pros dois lados mesmo E... É, eu não quero que ela caia aqui, né? Então eu preciso É, vou deixar esse buraco aqui Que aí não cai aqui a água Eu falei que ia deixar autosuficiente esse sistema aqui Mas eu não tenho como deixar ele autosuficiente Porque tem duas... Duas prensas aqui, mano Então vai ser impossível deixar esse sistema aqui autosuficiente O máximo que eu posso fazer é colocar um gerador aqui pra ajudar No processo aqui Mas autosuficiente não tem como É que tá a temperatura aqui Ixi, já baixou pra 50 graus já E a questão de tempo só É só aguardar Só deixar aqui e vai esfriando Vamos ver se o cogumelo dá conta, né? Ó, baixou o stress de novo Isso, isso aí Agora vocês estão trabalhando no lugar certo É... Colocar no meio pra ficar igual dos dois lados Liberadora petróleo de amalgama de ouro Vamos ver se isso aqui vai funcionar Faltou o cabo de automação Não esqueçam do cabo de automação jamais Fazer aqui ó, pra não pegar nas portas Aí, automação Aí Vamos lá gente, vamos lá Não, tá trabalhando à toa já isso aqui ó Só gastando Produzir bastante água poluída Nessa brincadeira aqui Aí Bateria para A 90% Porque aqui vai ser a paulada forte de energia E volta a 5% Transformadores Caramba Com 5 toneladas de amalgama de ouro Vou começar daqui pra lá Vamos ver o que pode dar pra fazer aqui Eita Pera aí Não, mano Acabei de ir O outro lado Aí Pedi essas linhas aqui direitinho É baratinho, né E aí Vamos pular fora desse negócio aí De Carval Então Adaptador aqui E aí Começou a funcionar já aqui Caramba Cadê o cano Não acredito nisso Cano aqui Não era nem para estar aqui mais Aqui, mano Faz esse cano aqui E Fios Certo Vamos lá Quero pressa nesse aqui Quero agilidade Beleza Agora vai É Força de trabalho É alta, viu Pra construir o geradorzinho aqui Deixa eu manter essas portas abertas Essas laterais aqui Não, essas laterais tem que ficar fechadas Agora aqui Pra eu tentar manter Esse dióxido de carbono aqui dentro Sem acontecer isso aqui Que aconteceu agora O que eu preciso fazer Eu vou fazer aqui Qual o tamanho que ficou a sala Fala nisso Ai caramba Teria que colocar um pra cima a bateria Qual o tamanho que ficou 84 Não, mesmo assim não daria Daria muito grande Eu não lembro como eu fiz na outra série Teria que anular essa parte aqui Do meio aqui também Subir um bloco Não, por enquanto deixa assim Por enquanto está de boa Não vou nem alimentar esses dois Aqui de cima Com o petróleo não Deixa só os quatro de baixo Aqui é dois, quatro, seis, oito Oito K aqui de energia Carvão caiu pra três toneladas Ok, vamos começar a liberar aqui as As linhas Tirar essa água daqui Essa água comum Água poluída não vai ter problema Só que a água não poluída Que ela vai me atrapalhar Atrapalhar aqui a altura Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu preciso colocar mais linhas de energia E transformador Depois isso aqui é pro futuro Isso aqui é pra Uma, duas, três, quatro Quatro pra cá Duas Três Dá pra fazer mais Quatro Cinco Seis Pior ainda Vamos, seca aí Tem que secar a água pura aqui Que ela está me atrapalhando Água não poluída Que é o problema aqui Aí, água poluída Não tem problema Deixa cair aqui Depois eu me viro com ela Tudo certo? Tudo certo Acelera Acelera que eu não quero mais ir atrás de carvão Carvão agora é só pra fazer aço Duas toneladas de carvão Vamos começar a liberar As linhas aqui Falta quanto pra esse vulcão voltar? 42 ciclos pra ele parar Parece que a temperatura deu uma estabilizada Aqui Falta fertilização Mas eu tenho alguém que está responsável só por isso Esse aqui eu desliguei pra deixar esse aqui Debaixo funcionando Mas acabou Já dá uma linha de energia pra ele aqui E acabou minha máguma de ouro Eu posso pegar fácil aqui Aqui tem Um montão ali Mas aqui na parte onde eles estão com o traje tem fácil Será que não tem? Vou pegar aqui mesmo Aqui ó Vou pegar esse veio aqui Mais uma luma de ouro Pra finalizar essa parte aqui E já dar energia aqui Pra não parar mais Esse resfriamento da água O problema é que está parando aqui Por falta de carvão Eu tenho carvão na tela pra pegar Tem bastante ainda Mas é que eu não quero mais ficar pegando carvão Não quero mais ficar dependente do carvão Vou mudar aqui 2k de energia Pra esse aqui Eu quero aqui Todo mundo escavando Essa bagaça aqui Bora Vou colocar alguns Blocos de malha aqui Depois eu resolvo Que eu faço com essa água Que vai pingar aqui E esse vulcão Será que ele também entra em sobrepressão? Também entra Com certeza Esse aqui ele entra Esse aqui também vai entrar Não pode ficar acabando a energia na base Porque senão os trajes aqui Ficam sem energia E trajes sem energia Eles não saem Então tem que agilizar essa parte aí Carvão 700kg Deixa eu já até preparar Pra liberar uma linha aqui E é essa aqui Que é a dos trajes É a principal aqui O resto é resto O resto eu vou me virando aos poucos Mas a do trajes não pode ficar sem Aí boa Liberou aqui Liberei pulmão de limbo também Mas tá tranquilo Agora eu tenho bastante medicina Só de medicina Complemento vitamina Eu tenho 5 só Oh mano Olha o que aconteceu com o meu cloro aqui A bolha barulhinha Entrou aqui E arrebentou Deixa eu colocar essa porta aqui no automático Beleza Beleza E aí Tá funcionando? Aqui já tá funcionando né Já Então agora eu vou desconectar aqui Este cabo E vou entregar Mais uma linha aqui pra base Uma linha de 2K alimenta a base inteira Tranquilo Uma linha de 2K alimenta a base inteira Eu vou entregar Eu vou entregar essa linha aqui pra base Essa linha aqui Ou essa aqui do meio né Que aí as outras da ponta Ficam mais disponíveis Liberar essa do meio Ali tá separado a produção Vou liberar uma linha ali pra aquela produção E parar a produção do carvão ali também Parte da cozinha Ok Essa parte aqui também O desoxigenador também já era pra eu ter parado já Vou alimentar eles Eu vou tirar Aqui também A parte da bomba ali por enquanto não Toda a parte aqui da Farmácia As luzes A bomba Vamos liberar Vamos liberar Uma linha pra cá agora Pra essa parte aqui Será que vai dar? Aqui não Vou fazer mais ferro O vulcão de ferro eu vou ter que fazer mais ferro Tá vendo aqui o preço do vacilo? Ali tá Aqui eu matei esse vulcão mano Porque se eu abrir isso aqui velho Vai virar um inferno na terra Se eu abrir isso aqui Tem 939kg aqui mano É só deixar esquentar E esquecer É só esquecer agora Falar nisso Vamos cortar aqui o fio Porque já tô liberando Energia aqui Então vamos cortar esse fio Aqui Essa fiação toda aqui Já pode sair pra liberar Aí Liberar Material E tudo já era Deu pra remediar Carvão Acabou Zero Aparentemente Os 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 removedores de carbono Estão dando conta Aparentemente Só o tempo vai dizer Eles produzem Bastante água poluída Bastante água poluída E bastante dióxido de carbono Os removedores Trabalham Incessantemente Anticloro aqui né Acabou a energia aqui Porque eu tenho que liberar Essa linha aqui Tá vendo aí A gente vai já Aqui eu libero Essa linha aqui E pronto Este cabo aqui sai Isso aqui Fica tudo responsável Por essa parte Ok Aqui eu posso encaixar Essa linha Aqui Deixa eu ver o que mais Essa linha aqui Posso quebrar Vem da energia Aqui mano Ok Entramos oficialmente Na No petróleo Na energia Petróleo Olha a bateria Como vai Tá chegando A Quase Zerando Vou deixar 10% Pode deixar Uma folguinha Maior Aí Aí Melhorou Tome petróleo Agora né Tem um buffer Ali que não Tá dando Conta Como é que tá A situação Aqui Da onde tá Vindo energia Pra isso Tá vendo Tudo Desse cabo Aqui Tem que dar Uma separada Aqui Vou manter Isso aqui E vou liberar Essa outra Linha aqui Daqui Pra baixo Muita coisa Nesse cabo Aqui A toa Agora eu já tenho Como Melhorar Isso aqui Esse cabo Sai Tudo Isso aqui Lá na base Também Já trocaram Todos os cabos Tá bom né Duas toneladas De água Também Já era Isso aqui Eu vou remover Por isso Que eu não Preciso mais Disso aqui Pra fazer oxigênio Nem disso Nem disso Beleza Estamos oficialmente Trabalhando Só com Por que que você Não tá Removendo Ficando bloqueado Ah Tá Ah mano Aí ó A besteira Vou pôr uma ponte Aqui Pôr a ponte Aqui Remove Esse cano E agora Constrói o cano Aqui Deixa eu ver Tá os dois Trabalhando Agora Tem que sair Tem que sair Dois quilos Aqui E agora Tá saindo Dois quilos De água Perfeito Caramba Ia ser ideal Colocar Tivesse dois Resfriadores Aquáticos Aqui né Ia ser perfeito É muito bom É muito bom E tá isolado Já Isso aqui virou passado Aqui também já isolei Tem que tomar cuidado Para desconstruir Para desconstruir Colocar aqui estruturas Faltou energia Aqui porque O que que tá acontecendo Faltando energia O que tá acontecendo O petróleo Não brinca Ninguém veio operar a geringonça Aqui Mano Eu tô ficando mole Eu tô ficando mole Mesmo com esse jogo Não é possível Um negócio desse Tá em prioridade 9 Por que que ninguém Veio operar isso aqui Mano E aí acabou A energia Acabou a energia Em tudo Pô Que mancada É Vou fazer o seguinte Isso aqui Como é que tem energia Aqui mano Ah Tem 2 mil joules Armazenado Aqui Petróleo Energia Bom Mas bem no finalzinho Vocês vão dar uma dessa Comigo mano Tá consumindo aqui Os 2 mil joules Armazenado Tá consumindo Tá Isso aqui Funcionou como uma bateria Que Que não tem A descarga Olha lá Se zerar Eu vou ter que abrir A porta manual Aqui gente Corre aqui Corre aqui Vai ter que abrir A porta manualmente Agora Que eles não vão sair Sem energia Vai tá saindo Não era pra ele estar saindo Não viu Opera aqui Prioridade 9 Não era pra ele ter saído Não Ah tá O traje Tá pronto Esses trajes Aqui estão Desinfectados Tá vendo Esses aqui Que estão voltando Eles vão ficar Com um simbolozinho De sem energia Tá vendo Esses aqui Eles não saem mais Esses trajes Aqui eles não saem mais Olha lá Vou sair com os De lá de trás Tá vendo Não estão pegando Os trajes da frente Por isso que eles estão saindo Ainda Aqui mano Eu quero petróleo Alguém produz petróleo Aqui Finaria de petróleo Prioridade 9 Pera Mas não tá dando conta O que que tá acontecendo Aqui eu tô produzindo 800 Pera aí Por que quando liga A refinaria Tá acabando a energia Aqui tá uma porcaria Tá ajudando A resfriar Mas tá uma porcaria Tirar isso aqui Ah aqui Entendi É o retorno Aqui que tá zoando Pera aí Aqui não Vem aqui Só a ponte Desativa 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 Agora sim Era falta de energia Eu vou fazer o seguinte Eu vou liberar Vou deixar isso aqui Dentro Alto suficiente Mesmo Mas pra fazer isso Eu tenho que liberar Um pouquinho de dióquio Carbono Ainda aqui dentro Mas a maior parte É gás natural Vou deixar ele dar uma trabalhada Nesse petróleo Pra acumular Uma quantidade Satisfatória E aí depois eu vou colocar Um gerador a gás natural Aqui embaixo E vou separar Uma linha Só pra esses dois Cidadãos Aqui Vou até fazer isso agora Já Pra depois eu não esquecer Aqui vai ser tudo Um sistema só Deixa eu ver Na verdade É Dois Quatro Seis Não Aqui já dá mil Bom Deixa pro próximo episódio Já tá resolvido Já o problema Deixa eu armazenar Um pouco de petróleo Tá tranquilo Só tem aqui Zero Zero Beleza Então Estamos aí já Na energia do petróleo Já Enfim né Saímos do carvão Agora o carvão É só pra produzir aço Mesmo Tá A gente se vê No próximo episódio Ó Tem um churrasquinho Aqui ó Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti